Isso é Chicão do Piseiro, como já dizia o ditado, mas o Jack falava Eu tô gostando de você, mozão, o que tu fez comigo no colchão Lascou o coitado do coração, vem, vem, vem Me vim sendo o teu jeito de fazer, amor, tu veio logo tirando minha roupa Me deu chá de cama, e fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia, mas o Jack sou, essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim, eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia, mas o Jack sou, essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim, eu fico louquinho, eu fico louquinho Eu tô gostando de você, mozão, o que tu fez comigo no colchão Lascou o coitado do coração, vem, vem, vem Me vim sendo o teu jeito de fazer, amor, tu veio logo tirando minha roupa Me deu chá de cama, e fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia, mas o Jack sou, essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim, eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia, mas o Jack sou, essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim, eu fico louquinho, eu fico louquinho E só chicão do pisana, daquele jeito Ah, 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 ah Brasil mais conheço Não, não